E aí, filharada, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vloga Vloga do Vloga É isso, hoje a gente tá aqui de colete Colete amarelo, colete rosa, amarelo Roxo E hoje a gente vai andar de pedalinha Tamo pronto, mas antes não esquece Se inscreve no canal E faça parte da família mais divertida do Youtube E aí, Sophie Tá pronta pra andar a primeira vez de pedalinho? Sim Você tá com medo? Não Então tá bom E você, Ashley? Tá com medo de andar de pedalinho? Você vai no qual? Vou no roxo No roxo? E aí, mãe? Tá de boa? Tem medo? Não 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 Então bora aí, galera Olha só que loucura Temos aqui vários coletes de vários tamanhos E aqui estão os pedalinhos Olha só Que da hora os pedalinhos Tem o vermelho, tem o roxo Legal Qual o pedalinho que a gente vai? No roxo No roxo? Sophie, fica aí no roxo Então vamos lá, devagar, crianças Devagar, da mão Da mão Deixa o pai entrar primeiro Daí o pai segura vocês lá Pronto Você quer pedalar, Ashley? Pera Entrei Filharada, primeira vez a gente pedalando aqui no Pedalinho E aí, tá com medo, Ashley? Não Tá de boa? E você, Sophie? Você tem medo de cair na água ou não? Não Não? Eu só tô de pé Só tá de pé, então tá bom Segura aí Ó, pra quem não entende como pedala A gente tá aqui, ó Esse aqui, galera, é um manjo Então você vai lá pra frente Ele vai pra direita Ó, tá indo pra direita Tá vendo, ó E se você puxar aqui pra trás Ó, puxei tudo pra trás Ele vai lá pra esquerda Ó, que da hora Enquanto isso, eu e a mãe aqui, ó, galera Têm que pedalar Tão pedalando, ó O pai e a mãe tão pedalando Pra gerar essas paradas aqui Então é muito legal o pedalinho E olha a visão que a gente tá tendo aqui, ó Olha, olha essa visão Entre as montanhas e tal Agora, será que se a Sophie Soltar um punzinho Afunda, ó O pedalinho Acho que dá um turbo, hein? Dá um turbo? Dá um turbo e vai rápido, assim Vai rápido, será que vai rápido? Só água Só água? A Ashley tá ficando frio rindo lá, ó Olha a cara da Ashley Ashley? Oi Tá tudo bem? Tá gostoso aí atrás? Tá legal? Tô achando que a Ashley tá com medo, galera Que ela tá quieta Acho que ela tá com medo A Ashley tem muito medo de barco, tipo, balta É, é verdade Mas os dois ela tem muito medo A gente falou que quer fazer um cruzeiro E ela falou que não quer Aí, Ashley, é a mesma coisa Esse aqui é mais fácil afundar do que um cruzeiro Não, mas tem tubarão Tubarão? Aonde tem tubarão? Deixa eu ver Por enquanto eu tô vendo pato lá Pato, pato Tem tubarão no mar Lá no mar Quando a gente vai fazer o cruzeiro tem tubarão E sabe o que tem no rio? O que? Jibóia Jacaré Crocodilo Nossa, que medo Você tem medo de jacaré? Não Tá Vocês queriam que eu tô corajosa? Tá bom, tá bom Ninguém tem medo mais de nada Tá bom, tá bom Opa, o que que é que ela usa madeira lá? Será que, sei lá, é alguma casa debaixo d'água? Ou um jacaré? Alguma casa embaixo d'água? O que será que é aquilo ali, galera? Olha, ó Vocês tão vendo ali, ó Tá bem ali, ó Tem uns negócios Eu sei o que que é Deve ser o fóssil de um dinossauro Ah, não sabe Explica o que é fóssil aí, mãe Pra quem não sabe, por favor Fóssil é... Não sei Muito bem, a mãe explicou muito bem Todo mundo entendeu o que é um fóssil, né, galera? Sim Não, ninguém entendeu nada Porque a mãe não explicou nada Vou explicar pra vocês Fóssil é quando, assim, um dinossauro morreu Muitos milhares de anos atrás E ali ficou, ele caiu morto ali E aí, como ele ficou morto, o dinossauro ali Ficam os vestígios dele ali Tipo, os ossos, essas coisas Ficam ali E se você olhar, vai cavando, vai cavando Você vai encontrar ele ali intacto Do jeito que você cavar Basicamente, isso é um fóssil Ah, ficou boa a explicação Mas o que será que é aquilo? Será que é um fóssil? Pera, 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 para, para, para Vamos lá, vamos lá perto Não tem freio Meu Deus, meu Deus, não tem freio O que que é isso? Nossa, tô... Não é nem madeira Isso é ferro Eita Eu acho que eles estão construindo Uma casa embaixo da água Aqui em Ashton Acho que ele acertou Eles estão fazendo uma casa Isso é a estrutura de uma base Para construir uma casa embaixo da água Pode ser que eles estão fazendo Um submarino ali embaixo Oh, passeio de submarino Você faria um passeio de submarino? Nunca na vida O que gostou, Sofio? Porque o Sofio dormiu 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 Sofio, acorda, Sofio Acorda Acorda, acorda Acorda Acorda, acorda Acorda Segura, segura O que que aquilo ali você acha que é? O que que você acha que aquilo ali é? Uma casa É, tá bom É, resumidamente Ninguém sabe o que é aquilo É isso, comente o que vocês acham que é Porque ferro embaixo da água Ué Eu vou, eu vou Pedalar agora Eu vou, eu vou Eu vou Pedalar agora Eu vou, eu vou Eu vou A música é pérreo Qualquer do começo Eu vou Não, no começo Começo é tipo assim Quando você começa do começo Não no Pararatimbum Entendeu? Eu vou Pedalar agora Eu vou, eu vou Eu vou Pedalar agora Eu vou Eu vou Pararatimbo Pararatimbo Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pedalar agora Eu vou Eu vou Eu vou Pedalar agora Eu vou Pararatimbo Pararatimbo Eu vou Eu vou Eu vou É, achei que vocês ia cair no lago, não é mesmo? Não vai cair não, segura papai, olha essa visão meu irmão Olha isso Vamos agora de trailer de música editor O que é isso? Mãe, tem uma cobra ali Cobra Sophie, eita Sophie, o tamanho da cobra, tá com medo ali, olha a cobra Meu Deus, vamos lá perto, vamos lá perto, vai vai vai, olha a cobra Ashley Olha a cobra que tá entrando no barco Vai, vai, olha, tô olhando lá, tô distraído Não engana mais, se vocês querem, não engana mais Nossa, a cobra gosta de barba azul, o que é isso, é barulho da cobra? A cobra faz assim, olha Como é que é o barulho da cobra? Olha, a cobra faz assim, Sophie, olha É a cobra que sempre quis ser um gato É, a cobra faz Esse é o pato do ano O que é isso, é uma cobra? Nossa, que medo da cobra Não é assim o barulho da cobra, Sophie, o barulho da cobra é assim, olha Ela nem liga com o barulho da cobra, é um pato Vem que esse barulho de um pato, Sophie? Pra mim é de um gato É um gato? É um gato Isso é o pato É cobra, pato É pato, cobra Galera, agora é momento de extensão, a gente vai trocar de lugar com a Ashley Eu não quero cair no rio Olha lá, vem pra cá Ashley, você vai pra frente Vai pedalar lá, Ashley É hora do meu momento A gente vai ficar aqui atrás Agora Sophie, você tá afogada, hein, Sophie Você não vai pedalar, Sophie? Não Tem que pedalar, cara Não vou Pronto, agora eu e a Sophie vamos dormir aqui atrás, curtir essa natureza linda Enquanto as baixinhas pedalam Vamos dormir, Sophie Vamos lá, Ashley Tá difícil? E também, se não pedalar Queria ver se você era forte O que é isso? Vão dormir ainda Além de deixar a gente pedalando, eles vão dormir Deixar a gente aqui E tu não tá de folga, viu? Eu também Ah, tô lá, gente Deve dar a Sophie Deve dar a Sophie Com vocês agora The Flash The Flash The Flash Vocês querem rápido E o Sonic? Ah The Flash e Sonic 3, 2, 1 Dostar de total Flash e Sonic Chegamos Chegamos, Sophie? Chegamos Obrigada Eu tô dormindo aqui Sophie deixou dormir no colinho dela Tá acionando E meu Deus Será? Meu Deus Será que a mãe tirou o barco? Meu Deus Já batei A mãe não tirou Meu Deus Já bate na pedra Mãe, você não tirou a carteira de pedalinha ainda? Parabéns, hein? Nossa, estacionamos bem até, né? O que você achou? Nota aí pra estacionamento da sua mãe 10 Ah, você puxa a saca dessa mãe, menina E você, Sophie? Nota pro estacionamento da mãe Eu sei Não sabe? Dá nota zero 10 Não, não É pra mãe que dá zero 10 Pronto Chegamos Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Se inscreve no canal E faça parte da família mais divertida do YouTube Vloga no vloga Vloga! Então é isso Agora com vocês, né? Esse foi o pedalinho nosso que a gente andou Nesse rio enorme E agora com vocês no final É a Sophie, né? Vai lá Segue o Twitter Segue o Instagram Segue o Instagram Não, é do pai Vocês não tem isso TikTok da Sophie Não, você não tem TikTok É do pai Junto com o pai Junto com o pai Tchau Tchau E se você... Calma, calma, calma Que é o perfeito Se você é inscrito Não esquece de colocar a hashtag PaiKegue É isso Agora com vocês, a Sophie Tchau